E mais um novo carro foi flagrado em testes pela imprensa antes do lançamento. O novo Volkswagen T-Cross foi fotografado circulando por ruas e estradas do país, ostentando pouca camuflagem, revelando parte de seus faróis, para-choques e lanternas, as partes que mais deverão sofrer mudanças com a plástica do modelo. Pelas imagens publicadas pelo site Carscoops e reproduzidas por outros na internet afora, o novo T-Cross terá linhas bem próximas à da nossa projeção, que publicamos há semanas atrás e o deixarão mais parecido com a versão europeia. Confira nas imagens o carro atualmente vendido aqui em nosso mercado com seu irmão gringo. E aí, o que acharam? Junto com a reestilização do seu design, virá um tapa no interior do carro, que melhorará seu acabamento à semelhança do que foi feito recentemente com o Virtus, com o uso de melhores materiais e novas padronagens nos revestimentos e bancos. Se espera também novos equipamentos de segurança e conveniência, para conferir. Já suas dimensões devem ser mantidas. Hoje, o T-Cross mede 4,20 m de comprimento, 1,76 m de largura e 1,57 m de altura. Se houver mudança, deve ser nos milímetros. Debaixo do capô, nada deve mudar também, viu? Se mantém os atuais motores turbo 1.0 e 1.4 flex. O menor tem 128 cv e o mais potente rende 150 cv, ambos ligados a uma transmissão automática de 6 marchas. O novo Volkswagen T-Cross de cara nova deve chegar aos concessionários ainda em 2023, já como linha 2024. Hoje, os preços do SUV alemão vão dos R$ 116 mil da versão de entrada 200 TSI 1.0 e vão até os R$ 166 mil da top de linha e cara Highline 1.4 250 TSI. Espero que os alemães não pesem muito a mão nos preços, pois a concorrência está acirrada, com o alemão disputando o segmento dos SUVs compactos, pau a pau, com o Hyundai Creta e Chevrolet Tracker. As revoluções do novo T-Cross deverão dar a ele um visual mais moderno e um acabamento mais condizente com seus concorrentes, além de afastá-lo do seu irmão Nivus, que apesar de maior, ocupa um degrau abaixo da linha de SUVs da marca alemã. E aí, o que achou das novidades do Volkswagen T-Cross? São suficientes diante de uma concorrência tão armada e variada? Nos diga qual o seu preferido aqui nos comentários! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!